Oh, maravilha! Para te renovar Oh, aleluia! Farão de guerra acabou de chegar Farão de guerra está neste lugar Converse nas mãos para lhe trocar Aceite da glória para renovar A sua perna acabou de chegar É da viagem daqui pra lá A ficha e coro para ressaltar Converse de guerra e a renovar A sua perna acabou de chegar Até que água da piscaria Aceite por um paraíso Converse de que ele é Jeová Vem, vem, vem conhecer Jeová Ele vai te abençoar Ele vai, ele vai, ele vai te rodoçar Ele vai, ele vai, ele vai te rodoçar Ele vai, ele vai te rodoçar Ele vai, ele vai te rodoçar Esta é a noite da sua vitória O cheiro está em má community O abençoar A sua perna才 vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai ter A serpente veigosa E as nações Que ao seu grande poder Toda glória A Jesus do Nazareno Toda glória Ao Língu dos Valer Rei dos Reis A estrela da manhã Jesus é o rei dos Reis A estrela da manhã Esta é a noite da tua vitória A estrela da manhã Hoje o mar da glória Se for for Me deixa o prometer Abra a sua boca agora E o glorificador Esta é a noite da tua vitória A estrela da manhã A estrela da manhã Chega o pé Se for for Me deixa o prometer Abra a sua boca agora E o glorificador Jesus é o rei dos Reis Cavalho do céu Nunca perde a peleja Nos corpos de batalha Batalha, batalha Jesus é o rei dos Reis Cavalho do céu Nunca perde a peleja Nos corpos de batalha Ele regeriu a semente perigosa E as nações Viram seu grande poder Toda glória A Jesus do Nazareno Toda glória A Jesus do Nazareno Aos liris do salí Reduzes A estrela da manhã Jesus é o rei dos Reis A estrela da manhã Jesus é o rei dos Reis A estrela da manhã A semana inteira Ela tentou me derrubar Pisar na cabeça da serpente Pra matar A semana inteira Ela tentou te derrubar Retamento Entendeu... Eu tô imediatamente Pisa na cabeça dela Ficou a amulidade A sua vitória chegou agora Para de chorar mulher Sua vitória chegou. Para de chorar, mulher. Uma vitória chegou agora. Para de chorar, mulher. Sua vitória chegou agora. Oh mulher, oh mulher, quem te chamou foi Deus? Oh mulher, quem te chamou foi Deus? Oh mulher, oh mulher, quem te chamou foi Deus? Oh mulher, quem te chamou foi Deus? Eu não me lembro que eu caso saber, eu te dizer o que aconteceu Eu sei, eu me abençoou, e o sábado morreu Eu não me lembro que eu caso saber, eu te dizer o que aconteceu Eu sei, eu me abençoou, e o sábado morreu E o sábado morreu, e o sábado morreu E o sábado morreu, foi direito do que eu E o sábado morreu, esse cara chora e calou por eu O sábado morreu, foi direito do que eu Lá na tua casa o barão vai guerrear Lá na tua casa o barão vai guerrear Ele vai guerrear Lá na tua casa o barão vai guerrear No teu casamento o barão vai guerrear Lá na tua casa o barão vai guerrear Guerrear, 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 guerrear Lá na tua casa o barão vai guerrear Ele vai guerrear Tal e vai guerrear Ele vai guerrear Ele vai guerrear Basta no caprichão Pisa no caixão 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 Pisa no caixão